E aí tá um esquentadinho aí 24 horas presa profeta soco e aí 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 Conta o dedo pra ver Pro pertinho, gente Vai pegar ela pra ver aqui Olha Vai cantar assim Vai cantar assim Vai Soltar de novo Eu boto a puleira Olha a cena Seu menino É 24 horas profeta Não é Bob Marley Sonic não Bob Marley Sonic tá passeando Tá em outro estado Vou passar um mês aí Pra ter uma fogueada Profeta que puxou Dessa vez Pra não perder um filtro aí É colado Porque é um palmo de distância Mas não é palmo de distância mesmo Pra ser mãe Vou dar um grano Essas galera Que foi em Deus Gostei de ver pertinho Ele fez colocar segurão Vai ficar segurando mais Papai Vou botar essas ruas para ver a situação, peraí, olha o meu aqui. Olha, primeira vez que essas ruas estão soltas, nunca soltei não, está estando aqui dentro de casa, 5h40 da tarde, profeta em 24 horas, vou pegar para não ajudar das bichinhas, estou em cima, vou ter um palmo de chance, um palmo, peguei uma, e outra ali, soltado não para ver. Tá bom, vamos parar, vamos, é só para quem tem coragem mesmo. Queria preservar um alô para o Manu Marco, do canal Cebiteiro do Nordeste Oficial, o homem é bom. Um alô para o Manu Quebra, um alô para o Manu Guto, o Quebra e o canal também Cebite, Cebite do Quebra.